E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aqui de Paraná Oeste. Tamo aqui com o Marcolão. E aí, Marcola, beleza, mano? E aí, beleza? Pô, tranquilo, Marcolão. Se liga só, rapaziada. Fizemos um conjuntinho nosso de plantio, né? Marcolão tá no piloto do 8R aqui com o Tandeizão de... de Jundir 11.3, que eu tinha bugado aqui pra falar. 26 linhas no total, galera. Então, vambora. Eu tô com um T7 310 aqui. Também tô com um Tandeizão igual o dele, de 26 linhas, duas plantadeiras 11.3, cara. Bonitão pra caramba. Elas tão carregadas de fertilizante, carregadas de adubo. Só vamos, vamos dar início nesse plantio. Eu também pra isso, eu deixei aqui de lado o nosso 299 com a Jantanker carregada com 10 mil litros de semente. Então, se precisar abastecer aqui semente como gasta bem rápido, a gente já para e abastece de semente aí, vai. Deixa eu começar a entrar aqui no campo, Marcolão. Acho que eu vou... Rapaz, vamos ver um sentido um pouco mais fácil da gente plantar. Dar um tiro reto, será? Ah, o cisco já passou lá, né? Vamos plantar por aqui mesmo, cara. O cisco... Faz uma reta, hein? Sim, o ciscão tava aqui, galera, também, cara. Ele plantou um pedaço ali, né, mano? O ciscão tava apressado lá no Esperonóis. Mas tá safe, cara. Deixa eu ver agora qual que é a plantadeira que eu vou ter que abaixar, mano. Aí, essa aqui. O tandem, ele é mais complicado, né? Porque você tem que comandar as plantadeiras de forma separada, né, cara? Então, é meio tenso, né, cara? A gente tem que apertar a G, selecionar uma plantadeira, selecionar outra ali, não é tão fácil. E olha só, mano, o T7zão tá suave aqui, Marcolão. Achei que ele ia dar uma patinada aqui, mas... Rapaz, bicho. Tá indo. Ih, tá indo tranquilo. Nossa, a roça, galera, tá branca, assim, porque a gente espalhou calcário aqui, né? Uma roda do T7, pelo jeito, tá bugada, ela não tá sujeira. Porque a gente tá com o Eldicolor, por isso que as outras aqui, elas tão brancas, né? É, mano, o Marcolão, acho que caiu ali, galera. Pô, 4 horas da tarde o Marcolão já parou pro almoço, velho. Fala nada pra esse cara aí. Mas não dá nada não, né, mano? Como a gente tá com o tandemzão aqui, só eu aqui no serviço vai tranquilo por enquanto, né? Depois, daqui a pouco a galera já entra aí e ajuda a gente. Esse cão já deu uma plantada lá pra baixo também, embora seja bem pequenininho, mas ele já plantou um pedaço, né? Eu tô vendo, galera, em que sentido que eu vou plantar essa roça, porque como a gente tá plantando milho, depois tem que ficar num negócio meio fácil da gente trabalhar, né? Colher aqui. Eu não tô usando GPS, eu tô na raça aqui mesmo. Então não tá tão fácil assim de manobrar, cara. Eu vou ter que usar a câmera externa, galera. Se eu usar a câmera interna aqui, eu acho que eu não consigo trabalhar direito. Ou será que eu consigo, mano? Ah, até que tá de boa, hein? Achei que ia tá pior um pouco, tá tranquilo. Vamos na câmera interna aqui por enquanto, então, mano. Dá umas olhadas ali, aqui é meio perigoso, tá passando do lado da cerca, né? Tem que tomar um certo cuidado. O tandemzão com 26 linhas, ele não é tão grande assim. Então até que é fácil de acabar tá manobrando ele, né? A gente tinha no farm 17 o tandemzão de 30 linhas, né? Daquelas duas plant centers de 15, cara. Nossa, mano, que splant center, hein, velho? Aquelas plantadeiras eram da hora demais, mano. Cê é louco, mano. Se esse milho tá manobrando, agora vai ter que render, hein, mano? Meu careca, velho. Sobe aqui. Ixi, velho. Vai dar caquita, hein, galera? Vou ter que levantar as plantadeiras aqui, velho. Levanta aí, levanta aí, vambora. Depois eu vou plantando aqui. Depois a gente passa fazendo a cabeceira, né? Passa aqui, acho que com as duas passadas de cabeceira aqui já é o bastante. O suficiente pra gente terminar o campo inteiro. Então eu vou desse jeito. O legal desse tandem aqui, que eu tava percebendo, eu descobri agora há pouco, que ele é um tandem fixo. Ele não é aquele tandem articulado, né? Tem aquele outro tandem que a gente conhecia, que ele é móvel, né, a plantadeira que se movimenta. Mas nesse aqui ele tá fixo. Eu não sei se ele realmente é fixo assim, ou se tá em alguma coisa bugada. Porque aparentemente ele tem as barras aqui que segurariam as plantadeiras fixamente no lugar, né? Elas não tão engatando em algum canto, mas tá aqui, né? Olha o barulhão da sementona ar aqui, velho. Rapaz, dá até certo isso aqui, né? Ah não, é da plantadeira mesmo. Essa aqui não é a vaco, né? Ela é discão de semente mesmo, bruto, enfim. Mas tá com barulho ali, né? Dá nada não, né, cara? A CCS é a vaco, cara. Acho que dá pra fazer até um tandem de CCS, mano. Depois eu vou tentar. A tendezão de CCS também é da hora, galera. Bora, fião. Abaixa as bichonas aí. Eita. E agora? E aí? Aí, agora foi. Abaixou as duas, cara. Tinha abaixado só uma ali, só pô. Só uma ali não vai, né, cara? Aí é osso. Aí, sem o GPS aqui é bronca, viu? Vou falar pra vocês, cara. Não é nada fácil, não. Ainda mais, galera. Se liga só no eito desse campo. Olha o tamanho disso aqui. Pra plantar isso aqui, rapaz, vai dar um certo trampo, hein? Se a gente não perder esse milho, também tá bom. Eu já, por viagem das dúvidas, já até desativei o definhamento das plantas, né? Porque vocês viram o que aconteceu no episódio retrasado aí, cara? Só deu cagada, né, mano? Perdemos metade da soja. A soja podia até não tá rendendo tanto, né? Mas o que a gente já perdeu foi complicado. Aproveitando que eu já agora tenho os dois tratores, né? Vazios aqui. Eu vou alternar um pouco entre o nosso T7. E alternar um pouco entre o nosso 8R também, né? O 8R tá ali na frente. A gente vai dando uma revezada. Tem o 8R do Cisco que tá lá embaixo também. Ele já tá plantando pra lá, cara. Dá pra gente ir alternando com ele também. Fazer o serviço ali. E o negócio vai ligeiro, hein, cara? Ó, que textura bonita, hein, mano? Cê é louco, velho. Eu quero ver esse milhão crescido depois, hein? A gente tá com 134 mil porque eu acabei vendendo a casa que a gente tinha aqui embaixo, né? Não tava servindo pra muita coisa. A gente também tava precisando de dinheiro. Acabei vendendo a casa. Eu acho que eu vendi mais alguma coisa também. Agora eu não tô lembrado de cabeça o que eu vendi. Não sei se foi só a casa. Acho que foi mais alguma coisa, cara. Tá, eu não lembro bem o que eu vendi. Mas eu vendi basicamente pra gente conseguir alugar mais uma plantadeira, né? E aí a gente ia trabalhar com três standings. Só que como o Cisco saiu, o Marcola caiu. Aí a gente só tá com um, cara. Mas beleza. Depois a gente guarda o standingsão lá. E deixa o standingsão guardado. A gente usa eles, cara. Bichão top demais no plantio, hein, velho? Vai mais pra cá. Eu vou ter que tirar o 8R do Marcola daqui, hein, galera? Pô, Marcola, eu vou ter que... Mano, é que eu vendi a casa. Acho que eu vendi a casa e o Marcolão deve ter ficado triste, cara. O bichão tinha desligado, velho. Ó! Pega o ronco do bicho, mano. Acho que tá meio baixo, né? Sei lá. Deixa assim. Se tiver... Galera, por favor, avisa aí. Se o volume do farm estiver baixo, eu pare de uma aumentada. Porque eu tô com medo dele ficar muito alto, cara. Ó o 8Rzão, mano. Ô, rapaz, aqui, hein? Conjuntão filé do boi, hein, mano? Seguro, bicho. Acho que já dá pra eu manobrar com o T7 aqui tranquilo, velho. Opa! Liga de volta a plantadeira aí. Tem que ligar a outra também, né? Aí, agora fechou, filho. Agora as bichonas já tá ligadas, já. Pior que eu vou ter que subir elas logo aqui, né? Pra gente poder tá virando. Deixa eu subir essa aqui. Sobe a outra também. Fechou, cara. Aí, como eu disse pra vocês, vou fazer igual naquele mesmo esquema da outra ponta lá. A cabeceira a gente passa fazendo depois, né? Vem aqui só fazendo aquele arrematezinho final aqui, passando na ponta. Vai ficar top. Acho que duas passadas aqui tá tranquilo, velho. Partiu. Então, vambora, velho. Acelera esse trem aí, cara. Se embora, mano. Marcolão voltou do almoço dele aí, velho. Foi lá dar um... Surtou um barro lá no banheiro, lá na patente, porque já voltou aí, cara. Apertou o negócio aí, Marcola? Ah, quase saiu pela culatra. Ah, você tá louco, velho. Aí é perigoso, hein? Mas agora a gente tá em dois. O Marcolão tá vindo logo atrás ali com o 8R. Deixa eu dar uma aliviada aqui, né? Porque o 8R não aguenta com o meu T7, velho. Você é louco, cara. T7 aqui é bruto demais, velho. Se liga só, viu? Plantando aqui na... Plantando no Alasca, cara. Cheio de neve no chão. Brincadeira, calcário, galera. Então tá calcariado o campo. Agora vai ligeiro, né, fião? Dois tandezão? Rapaz do céu. Me segura, Marcolão. Você já tentou plantar na câmera interna, Marcolão? Eita, porra. Aí apertou de novo lá o negócio do Marcolão, hein? Rapaz do céu, cara. Pô, aperta pra gravar que a energia do Marcolão lá, que que é isso, homem? Vambora, né, galera? Vambora. Depois eu vou pegar o 8R ali, né? Vai plantar. Rapaz, tem que ir pra não chorar, bicho. Caraca, coitado do Marcolão ali, fi. Passaram a perna na energia dele lá, mano. Tá parecendo a casa do Fabinho, pô. O gato mija no posto e a energia cai, cara. Eu, hein, mano? Você é louco? Tô de boa, tô de boa nessas coisinhas. Vou tomar uma água aqui, mano. Falar pra esses caras aí, tá osso, hein, mano? Galera, eu só vou acelerar até ali na frente, que aí eu tiro o T7 de cena, né? Coloco, encosto ele ali e a gente vai trabalhar no 8R. Aí a gente, basicamente, também gasta a mesma quantidade de semente nas duas plantadeiras, né? Pra dar uma variada boa aí, cara. E assim vai ficar bem top, mano. Ali em cima ficou uma falhazinha aqui, ó. Mas aqui não dá nada não, galera. Aqui, como eu disse pra vocês, depois a gente passa fazendo a cabeceira nesse pedaço aqui e ajusta tudo, né? Só dá uma passada. Na outra ponta lá de trás, eu já fiz, né? Eu dei uma leve avançadinha aqui, cara. O Marcolão tinha aparecido no 12 aí. Aí você já viu, né, mano? Para aqui. Deixa eu desligar as plantadeiras e erguer as bichonas. Esqueceu de erguer. Opa! Tá botando errado. Pronto, ergueu ela. Vou deixar o T7zão parado por aqui, galera. Que aí não atrapalha. Além disso, na hora que eu voltar o plantio ali com ele, eu já vou encostar com a bazucona nossa de semente aqui. Não é bazuca de semente, ela é pra grãos. Só que a gente resolveu colocar semente nela. E vai lá abastecer a plantadeira, né? Já faz o esquema todo aí. Deixa eu ir dando tab pra chegar no 8R do Marcoleta lá. Aí, ó. Chegamos já. Vamos ativar as plantadeiras aqui. Aí, pronto. As duas plantadeiras não ative, hein? Pra galera que curte o 8Rzão aí, ó. Pra quem também tá vinho joado do 8R. Trabalhamos um pouco no T7. O 8Rzão também trabalhou um pouco hoje, né? Tivemos que tirar a poeira do bicho lá que ele tava parado, tadinho, cara. Cê é louco? Olha. Mano, esse milho aqui, galera, vai ficar bonito demais. Eu acho que a textura de milho nesse mapa, ela tá modificada. Eu não vi ela ainda. Não fiz esse teste. Mas eu acho que ela vai tá diferenciada, né? Então, cê já viu, né, mano? Vai tá daquele jeito, cara. Vai tá aquela safrona bonita de T6-57, 15,50. Uma do ladinho da outra ali e o pau quebrando. Se bobear, eu trabalho, cara, durante aí, né? A gente pode até comprar mais uma máquina. Não sei se eu vou resolver, sei lá, comprar outra 15,50. Trabalhar com essas maquinazinhas intermediárias. Ou se eu já posso pegar, sei lá, uma 72,30 da vida. Eu acho que eu prefiro ficar um pouquinho na 15,50, né? Eu não tenho certeza. Tem que ver se nessa safra também a gente vai ter dinheiro. Por quê, cara? Eu acho que eu vou jogar esse save aqui na raça também, piazada. Então, eu vou ter que quitar esse empréstimo, né? A gente tá com 640k de empréstimo ali. Tem 130 mil. Falta, sei lá, 500 mil pra gente pagar. E a gente também tem os três tandens alugados. Os três tandens alugados vai descontar uma grana do caramba à noite, né? Aí você já viu, né? Então, a gente vai ter que ir comprando maquinário e ir devagarinho. Por exemplo, o 299 e a jantanquer é nossa. O caminhão é nosso. A 15,50 é nossa. A TC também é nossa. Então, a gente tem o básico, né? O que a gente não tem mesmo é o maquinário pra plantio, né? O pesado, por assim dizer. Desliga a bichona, já levanta. Levanta aí também. Show. Deixa eu dar uma ré aqui, hein? Acho que eu vou dar uma ré aqui que fica mais fácil. Vixe Maria, ficou mais fácil nada. Acho que isso foi a cagada, cara. O 299 tá aqui na frente. Eu acostumei que o 297, que é o lá da série dos pioneiros, né? Mas esse aqui é o 299. Ele é mais forte, cara. Ele tem acho que 10 ou 15 cavalos a mais que aqui no jogo, né? Que o nosso lá dos pioneiros. Eita! Aê, pronto, filho. Que isso. Quer ver plantio mais bonito que esse aí, cara? Só aumentar a nossa fisquinha aí que você vai ver uma coisa linda e maravilhosa. Brincadeira. Galera, é o seguinte. A gente vai finalizando esse episódio do Paraná Oeste por aqui, cara. Plantiozinho de milho no 12 rolando aí. Provavelmente no próximo episódio a gente já vai estar colhendo, né? Eu espero. Ou a gente vai estar pulverizando, né? Vamos fazer aquela roça bem bonita, cara. Com as demarcações no chão aí. Amassando a plantação e tudo mais. Fica muito bonito de se ver, cara. Então, talvez a gente consiga fazer isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Cara, curtido bastante esse episódio. Não esqueça de deixar o like. E confira também o canal aí que tá saindo 3 vídeos todos os dias. Tá saindo um vídeo às 11 horas. Um vídeo às 3 horas da tarde. E outro às 7 horas da noite. Então, deixa o seu like aí, mano. Já vai se inscrevendo. Uma ou 100 mil inscritos. Pra galera da live lá já tá ligada que a gente fez uma promessa aí. Que se bater 100 mil inscritos antes do Natal aí. E eu vou ficar careca. Vou cortar o cabelo no zero. Ficar aquele cabelão de ovo no ficha aí, mano. E eu vou mandar um salve lá pra galera da live também, mano. Salve pro bunda do Rodox. O Guilhermão. O Matheus. O Nicolas. O Vitor Alain. O Matheusão. O Indiz. O Andrei. O Cláudio. O Eric. O Ivan. Rafazão. O Xavier. O Ronaldo. O... Eita, me xingando. O Ronaldo, né? O Ronaldo. O outro Ronaldo. O Diogão. Emanuelzão. Matheus. O Vitão. E tamo junto, galera. Nós, família Total Games. Fui.